Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolinho de chuva maravilhoso. Gente, vocês vão amar. Então eu vou usar uma xícara de leite, uma lata de leite condensado, duas colheres de manteiga ou margarina, que eu já derreti, dois ovos, uma colher de pó royal, três xícaras de chá de leite ninho, leite em pó qualquer, meia xícara de chá de açúcar, eu estou usando a refinada, duas xícaras de farinha de trigo, e aqui eu coloquei cinco colheres de açúcar e uma colher rasa de canela que a gente vai polvilhar. Aqui no meu Marinex eu vou colocar a lata de leite condensado e o leite em pó. O leite em pó eu vou colocar aos poucos, gente, que eu vou usar mais ou menos três xícaras. A gente vai enrolar as bolinhas dessa mistura. Então eu vou misturar aos poucos. Olha, gente, ó, eu coloquei todo o leite ninho, não deu ponto. Eu vou colocar mais uma colher. Agora eu vou colocar aos poucos e vou misturando. Coloquei uma colher a mais. Agora eu vou pegar, misturei bem, vou pegar e vou fazer as bolinhas. Não posso fazer a bolinha muito grande, gente. Vou fazer as bolinhas aqui. Olha, enrolei todas as bolinhas, eu fiz pequenininhas, acho que deram as quarenta. Depois eu falo para vocês, ó, mas o tamanho delas são bem pequenininhas. Agora aqui em outro Marinex eu vou colocar os ovos. Duas colheres de manteiga. O açúcar. Vou misturar. Agora eu vou acrescentar o leite. Vou misturar bem. Já misturei bem e vou peneirar a farinha de trigo. As duas xícaras. Misturei bem. Agora eu vou acrescentar a colher de pó royal. O fermento. Vou misturar. Agora eu vou passando as bolinhas aqui na massa. Misturei o açúcar e a canela. A hora que eu tirar o bolinho da fritura, eu vou passar ele aqui na açúcar e na canela. Agora eu vou pegar cada bolinha e jogar na gordura. Uma bolinha de cada vez. Já fritou. Agora eu vou tirar. Agora a gente vai passar aqui na canela com açúcar. Olha como é que ficou bonitinho, gente. Passar todos na canela com açúcar. Gente, olha que delícia meu bolinho de chuva. Recheado com leite ninho e leite condensado. Olha, vamos ver como ficou por dentro, gente. Olha que delícia. Olha que delícia, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Abertura